As máquinas agora voltam as atenções para a rua Camilo Rocha, que além do recapeamento asfáltico, terá uma atenção especial, principalmente no trecho que sofre com alagamento devido às construções irregulares ao longo do riachim. Os moradores da rua Camilo Rocha não vê a hora das obras aqui ficar pronta, que inicialmente será recuperado o trecho menos crítico para logo em seguida recuperar o trecho mais crítico que fica aqui na parte baixa da rua. As obras é uma emenda parlamentar do senador Roberto Rocha, que veio através do pedido feito pelo vereador Biner Soares. O prazo para a conclusão dos serviços, tanto aqui no bairro Vila Militar quanto no centro, é para o final do mês de agosto. Ao todo, são cerca de 10 quilômetros de asfalto que beneficiarão além das ruas já citadas, praticamente todo o centro. Estamos fazendo uma melhoria em toda essa região nossa central. São mais de 20, 20, são 20 ruas que estão sendo feitas, certo? Inclusive terminamos aqui a rua Henrique Coelho, a Freire Dionísio, certo? E agora estamos aqui na rua Camilo Rocha e vamos para o centro já já. O rapaz, o engenheiro aqui responsável pela empresa já me avisou que amanhã vão estar aqui na rua Honorato Gomes, né? Então estamos aí, estamos avançando cada vez mais com o nosso escanteio de obras aqui em Presidente Dutra. Quem mora na rua elogia a ação realizada pela Prefeitura. E uma delas é a dona Eloísa, que chegou aqui em 1982. De lá para cá, ela vem acompanhando as mudanças. A mesma fala que agora tudo vai melhorar, principalmente porque ela tem um cadeirante em casa. Está ótimo. Fica melhor para a senhora até na hora de se deslocar, tendo em vista que a senhora tem o senhor ali que usa cadeira também. É, está bom, muito bom. Estava ruim porque aquela grota ali, a gente não podia nem andar, né? Essa outra moradora elogia as ações que vêm sendo realizadas no município. Muito bom, né? Porque a gente muito esperava, era isso. E a gente sempre contava mesmo com jurão. E agora com a ajuda do Biné, ainda é melhor ainda. Nós temos aí um conjunto de obras de ruas do centro da cidade que serão totalmente recuperadas. Esse trabalho, como você bem disse, é fruto de uma emenda parlamentar do senador Roberto Rocha, que fez a Avenida Tancredo Neves, que agora está implementando mais obras com esses asfaltos que estão chegando. E nós ainda temos muito mais por vir. O prefeito Jurão trabalhando, o secretário aqui ao nosso lado também vistoriando a obra. E nós, como vereador que somos, também fiscalizando e acompanhando de perto a execução dos serviços. O senhor está passando agora aqui pela rua. O que o senhor está achando aqui dessas obras de asfaltamento? Rapaz, eu estou achando muito bom. Muito bom mesmo. Até quando esse rapaz entrou aqui, eu sempre dou nota 10 para ele, porque quando ele entrou aqui, esse presidente do outro, estava um buraco só. Eu sou testemunha disso, andava nessa rua e tudo. Apesar de não morar aqui, mas tem um comérciozinho ali, no mercado. E assim, eu dou nota 10 para ele. Facilita até o deslocamento, fica mais fácil para ele. Mas rapaz, tinha rua aí que você não entrava com carro pequeno, e eu estava tudo bonitinho. E o cara não pode fazer tudo de uma vez, né?